Olá, minhas taradas e meus tarados! Sejam muito bem-vindos a mais um Papo com Tara. Eu sou a Tara, a sua consultora sexual. E hoje o assunto é sexo na terceira idade. O assunto deveria interessar a todo mundo, porque se você ainda não chegou lá, vai chegar um dia. E esse é um tema recheado de tabus e preconceitos. Até por isso, ele é tão importante aqui pra gente. O próprio conceito terceira idade tem sido muito discutido, sobretudo com a expectativa de vida do ser humano, que vem aumentando década após década. Muitas pessoas com mais de 60 anos estão começando novas carreiras, iniciando novos relacionamentos e experimentando coisas que nunca fizeram antes. E é ainda muito comum a ideia de que a atividade sexual diminui ou desaparece completamente conforme vamos envelhecendo. O que não é verdade. O desejo sexual pode existir em cada um de nós desde que a gente trabalhe e exercite isso. Com o passar dos anos, sabemos que a produção de hormônios diminui. No caso das mulheres, elas podem experimentar sintomas como ressecamento e diminuição da produção de colágeno na região íntima. Isso pode causar desconforto e até mesmo dor durante o sexo. Mas existem diversos tratamentos disponíveis no mercado que aumentam a produção de colágeno e trazem ótimos resultados, como por exemplo o tratamento a laser. Aqui ó, uma beleza. É importante fazer uma avaliação hormonal e se necessário até considerar a reposição hormonal. O uso de lubrificante também pode se tornar o sexo mais confortável e aumentar as chances de um orgasmo. E os homens? Também ocorre uma queda nos níveis de hormônio, principalmente a testosterona. Da mesma forma, é importante fazer uma avaliação hormonal e entender essas mudanças. Com os rapazes, uma das principais diferenças é o período refratário. É aquele tempo entre o fim de uma ejaculação e o estímulo de uma nova ereção. Enquanto um homem jovem pode ter uma resposta muito rápida, um homem mais velho pode demorar algumas horas e até mesmo de um dia para o outro para ter uma nova ereção. Eu sei que você já pensou aí naquelas famosas pílulas O. E é verdade, tem ótimos medicamentos disponíveis no mercado que podem ajudar na ereção. Mas é fundamental buscar orientação médica antes de sair por aí tomando pílulas que podem trazer risco da saúde, combinado? E vai aqui a palavrinha mágica para esse vídeo e para esse assunto. Autoconhecimento. Mais do que nunca, ele torna-se essencial nessa fase da vida. O que funcionou para você antes pode simplesmente não funcionar mais. E é essencial que você volte a experimentar, a ouvir e a falar sobre sexo. 40% das pessoas com idade entre 65 e 80 anos são sexualmente ativas. Vamos fazer esse número crescer e vamos fazer parte desse número. Vamos nos adaptar às mudanças do nosso corpo, no nosso psicológico e da nossa visão de mundo e aproveitar o que o sexo tem de melhor. A idade não precisa ser uma barreira para a sua imaginação, muito menos para o seu desejo sexual. Sim, estamos envelhecendo, mas não é por isso que a gente vai deixar de sentir esse prazer e aproveitar tudo que o sexo pode nos trazer. Se você gostou desse conteúdo, você vai lá no meu perfil, arroba com.tara, que eu tenho muito mais dicas para vocês. Te espero lá e no próximo programa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.